Oi! Tô de volta e com super dicas de economia. O IPTU tá com um descontão à vista de 10%. 10% é um ótimo desconto, é dinheiro no bolso. Você economiza e guarda pra fazer ou comprar o que tiver afim. Como um look novo, decorar a casa ou aquela tripe. Então bora aproveitar o descontão de 10% à vista do IPTU e guardar pro que te faz mais feliz. Tem economia? Sobra grana pra folia. Mas ó, é só até 28 de fevereiro. Partiu? Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.